Bom gente, uma coisa que já cansei de falar aqui, que tem que ser falado sobre as colunas, o tamanho das colunas, é a manha de que se você, por exemplo, escreveu aqui vendas mês de novembro ele ultrapassa aquele tamanho, não quer dizer que ele ocupou três colunas, ele está só nessa coluna aqui você pode ver aqui em cima, se você clicar aqui do lado não tem nada mas a D16 tem para ajustar então, basta clicar aqui que ele toma o tamanho, que toda essa coluna toma o tamanho da célula maior, que tem mais informação, tá? Beleza, então isso aqui não tem muito segredo, já falamos sobre isso agora vamos falar um pouco então de alinhamento no Excel nós temos aqui então, um grupo de alinhamento olha só, nós temos então aqui nós temos as opções de alinhamento horizontal e vertical não vamos usar aqui não, porque é muito não é muito prático para mostrar então olha só, nós temos aqui essas mesmas opções então esse alinhamento é o alinhamento horizontal então, se por exemplo deixa eu aumentar isso aqui vamos usar aqui se eu colocar no meio então o dado fica exatamente no meio nesse tipo de alinhamento e aqui nós temos alinhamento à esquerda à direita, centro, você já sabe e aqui nós temos diminuir o recuo então nesse momento por exemplo, se eu colocar aqui e afastar um pouco ele vai se afastando da borda tá? é bem bem simples mas para que manter uma aparência mesmo da sua célula uma coisa importante de te falar também gente, já falando aqui sobre quebrar texto e mesclar por exemplo se você escreveu aqui tem um enunciado aqui então por exemplo você quer inserir aqui informações adicionais sobre os ganhos destes funcionários você quer então que esta frase ocupe realmente essas três colunas aqui então você pode usar a opção mesclar e centralizar porque além de mesclar o que é mesclar? ele vai deixar realmente essa informação nas três colunas as três colunas vão se mesclar se tornar uma só ele vai deixar no centro tem mesclar através tá? mesclar células desfazer mesclagem de células mesclagem de células tá? ctrl z para voltar e esse aqui o que ele faz? ele quebra um texto muito longo em várias linhas então se você tem um texto longo você seleciona o texto ele vai então quebrar ele em várias linhas você vai deixar o mesmo texto só que em várias linhas separadas tá? aqui então nós temos uma coisinha mais bobinha inclinar o texto inclinar o texto sentido horário texto vertical girar o texto para cima olha aí ó isso aqui é bom colocar aqui do lado por exemplo se eu colocar aqui e inclinar beleza pode ser uma informação diferente e formatar alinhamento de células que é isso aqui onde você pode fazer outras alterações como por exemplo quebrar o texto mesclar de novo direção do texto através do contexto direção do texto esse tipo de coisa também tá? isso aqui é a direção que o texto vai ficar tá? se eu clicar em ok então ele fica na direção que eu escolhi então não tem nada de diferente nada de muito avançado é basicamente você alinhar o texto esquerda direita no meio da célula né ou em cima no topo bottom que é a base esquerda centro direita é isso gente não tem alinhamento não tem muito o que falar são coisas que vocês já sabem fazer tranquilamente ok até a próxima aula